A semana de oração será feita de dois momentos. Os cultos para a comunidade funcionarão de domingo à quinta-feira, às 19h, sexta-feira, às 20h, e no sábado, às 8h30. Já os universitários terão cultos pelas manhãs de segunda à sexta-feira, às 9h, e durante a noite de segunda à quinta-feira, às 20h30. O orador dessa semana será o pastor Elmar Borges, líder de jovens da União Sul-Brasileira. Esteja presente! O orador da União Sul-Brasileira.